O Blog da Cidadania recebeu informações sobre sondagem de um grande instituto de pesquisa via tracking na semana que passou. O parecer em tela cita a greve dos caminhoneiros como catalisadora e mobilizadora dessa verdadeira tsunami lulista que vai aparecer em pesquisa desse grande instituto a ser divulgada nesta semana que entra. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania, que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. A situação caótica dos últimos dias no Brasil mobilizou e materializou um fenômeno que era esperável, mas que agora vai se traduzir em termos de intenções de voto. Divulgo esta matéria após a confirmação de que um grande instituto de pesquisa vem fazendo pesquisas por telefone desde o início da greve dos caminhoneiros e a cada dia dessas pesquisas por telefone veio constatando que as intenções de voto no ex-presidente Lula davam saltos. Nesse aspecto, pesquisa Ibope realizada entre os dias 24 e 28 de maio e que será divulgada nesta semana que entra, provavelmente entre esta segunda, 28 e quarta-feira, 30 de maio, mostrará esses resultados. Você vê aí na tela o registro da pesquisa no TSE. Essa pesquisa vai registrar parcialmente essa subida do ex-presidente Lula nas pesquisas. Não vai registrar totalmente porque não pegou o período completo e o desfecho do caso da greve. Mas a sensação de caos no país, isso já se pode dizer, está influindo diretamente na percepção da população de que Lula é o remédio, é a solução para a crise brasileira. O ex-presidente Lula vai aparecer em um dos três cenários de pesquisa estimulada do Ibope que será divulgada nesta semana. Isso ocorre no exato momento do lançamento da candidatura Lula, lançamento oficial, em dezenas e dezenas de cidades no Brasil inteiro, sob o mote de que o botijão de gás e o preço da gasolina é que devem ser lembrados pelo povo na hora de votar em 2018. O fato, minha amiga, meu amigo, é que quanto mais essa crise piorar, mais as intenções de voto em Lula vão crescer. Nós chegaremos perto da eleição com o povo na rua, bradando e exigindo que Lula seja candidato. Agora, se a justiça eleitoral cometer essa loucura de vetar um desejo tão grande e tão crescente da população brasileira, essa população, esse povo, o nosso povo, saberá o que fazer. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e desejo uma boa semana para todo mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho